Estou mostrando para vocês aí meu carro, ok? Aqui os detalhes das portas, tem aqui maçaneta, aqui o regulador para brisa, alto-falante ali, aqui tem as entradas de ar, outras entradas de ar ali, outras para lá, aqui porta-luvas, com algumas coisas dentro, aqui temos o painel dele, o desembaçador traseiro, aqui tem a luz de emergência, os reguladores de ar, câmbio de cinco marchas, aqui uns porta-objetos ali, ali o acendedor cigarro, painelzinho dele aí, marca até 200 por hora, ali tem o medidor de combustível, temperatura, ele não tem o RPM, aqui o botão de limpador de para-brisa, ali a luz alta, luz baixa e aqui os detalhes das portas, do lado do motorista, banco, detalhe na parte de trás, quatro alto-falantes lá, cadeirinha, detalhe da parte traseira, porta, parte do cinto de segurança, aqui a parte de cima, chaveirinha aqui da Ilha Comprida, que a gente foi lá esse dia, aqui o suporte para fazer a filmagem externa, iluminação interna, quebra-sol aqui, lado motorista, quebra-sol lá do passageiro, aqui o visor, aqui o painel, dá uma ligada no painel aqui, E é isso aí, curta aí os meus vídeos e se inscrevam nele, valeu!